O que o Brasil ganha com a regulamentação dos jogos, com a regulamentação das apostas, em especial essas apostas online ligadas ao esporte? É muito importante dizer que a regulação dá a oportunidade do Estado criar políticas para cada um dos assuntos. Sem regulação, as empresas não estavam nem no Brasil, João. Os sites não estavam no Brasil. Então, se alguém fizesse qualquer propaganda fraudulenta, qualquer propaganda enganosa, qualquer propaganda voltada para a menor de idade, que não pode, o governo não tinha como controlar. As pessoas falam, ah, a questão principal é a arrecadação. Não, a arrecadação é importante também. O Brasil deve ter deixado de arrecadar algo em torno de 6 bilhões de reais em 2018 e 2022. Não é justo um país que tributa a comida, tributa o setor de vestuário, você não arrecadar num segmento que estava movimentando mais de 150 bilhões de reais, segundo alguns estudos. Mas também a gente pode, por exemplo, com as empresas no Brasil, ter muito mais dado para enfrentar a manipulação de resultado. Por quê? Porque com a autorização, a regulação, as empresas vão ter que informar em tempo real cada aposta que estiver acontecendo em cada operador autorizado. Então, é possível que o governo, aí no caso o Ministério da Fazenda, junto com o Ministério do Esporte, possam acompanhar se tem um desvio. Ah, uma aposta de um milhão de reais, um escanteio na série B de um campeonato estadual. Isso tem, levanta uma suspeita. E depois colocar os sistemas de inteligência artificial para acompanhar o comportamento dos atletas. Então, capturar a manipulação de resultado, às vezes, antes dela acontecer, tirando do card e a gente podendo evitar esses casos. Isso sem falar em lavagem de dinheiro, vício em jogo, uma série de outros assuntos que o governo estava simplesmente impossibilitado de tratar porque não tinha regulação. Obrigado.